E aí galera, beleza? Tô trazendo aqui pra vocês o início de gameplay do GTA Vice City A gente vai fazer uma série igual a gente fez com o GTA 3 Então eu continuo com a câmera olhando pra cá, né? Pra que eu não falar com vocês, ou eu vou olhar pra cá, ou eu vou olhar pra cá Eu joguei esse jogo tem muito tempo É assim, quando eu falo muito tempo, uns 15 anos Então quando eu jogava eu não sabia inglês, nem nada Não tinha tradução, se tinha eu não lembro também Sem enrolação eu vou contar mais um pouco da minha experiência com o GTA Ao longo desse início de gameplay, pra vocês entenderem Mas a ideia é a gente fazer uma série aqui no canal, igual foi pro GTA 3 Vai tá traduzido, eu tô usando o mesmo mod que eu usei no GTA 3 Eu vou usar nesse aqui também É um que eu peguei, depois eu deixo o link se alguém interessar Mas vamos lá então Vou clicar e começar e lembrando, não lembro de nada A história é muito pouco Só sei que eles se passam nos anos 80 E na época eu joguei, eu nem sabia que eles se passavam nos anos 80 Vamos lá Vou ver todas as cutscenes, tá? Ah, escutinha Eu não lembro de nada, eu não lembro de nada Não lembro de nada, não lembro de nada As vezes são mudanças, as vezes mudanças são mudanças As famílias não conseguem os caminhos se tornando Então, nós enviamos alguém para fazer o trabalho de nada Então, nós trabalhamos para nós e nos cortamos um bom, tranquilo Ok? Quem é o nosso contato lá? O Ken Rosenberg, chão de alívio Como ele vai segurar o seu lixo? Nós não precisamos de ele Nós apenas colocamos ele em Vice City, damos ele um pouco de dinheiro para começar, ok? Dê um pouco de dinheiro Então, nós vamos agora Pague a ele um pouco de visita, certo? Vê como ele está fazendo Nossa, olha a trilha sonora, que top! Ei, ei, pessoal! É o Ken Rosenberg aqui, ei! Ei, 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 ei! Bem, eu vou levar vocês para a reunião, ok? Agora, eu falo com os produtores e eles estão muito... uh, querem começar uma relação de negócios Então, uh, se tudo estiver bem, nós devemos, uh... Estar fazendo muito bem para nós mesmos, o que é, você sabe... ... bom! Ok, então, eles são irmãos, ok? Um operando o negócio e o outro faz o negócio Legal os carros quadradões, né? Igual eu falei, o GTA se passa nos anos 80, né? E eu não lembrava disso, não sabia porque os carros eram tão quadrados Se bem que o jogo foi lançado no início dos anos 2000, né? Então... Ok, isso é eles e o Chopper Ok, aqui é o negócio Eles querem um intercâmbio direto em aberto Ok? Ok, fique firme, vamos lá Nossa, uma armadilha Nossa... E aí 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 Bom A primeira coisa que eu vou fazer aqui se a sensibilidade está muito alta eu já mexi um pouco dos volumes né então vou deixar de do jeito que tá, mas o mouse não salva, ele já salvou, já no mínimo. Beleza, então o nosso jogador chama Tony né, pelo visto, ele não é a sequência do GTA 3, não tem nada a ver, a trilha sonora inicial é maravilhosa né, a trilha sonora desse jogo é espetacular, eu acho que ela é até melhor do que o GTA San Andreas viu, dei uma testada aqui inicialmente, nossa é assim, só música top, a gente fica aqui nesse ocean view, olha no círculo rosa, ah pra ele tá parado ali, beleza, deixa o hotel ocean view pra entrar, passe pela porta da frente do hotel ocean view pra entrar, beleza, olha como é que o loading era feito antigamente, quando você não estiver na missão, você pode salvar o progresso, vá para o círculo rosa para continuar, beleza o cara Tony, Tommy, 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 não o Tony Eu sei, eu sei Você é apenas desculpada com emoção 15 anos Parece que apenas ontem Eu acho que é uma perspectiva Ei, o tempo para a família não é um pedaço Mas a família parece ser o seu próprio É como o negócio vai? Você está sentindo em um bolo branco? Olha, Sonny, nós estávamos O negócio foi um embusão Harry e Lee foram mortos Você deve ser me enganado, Tommy Diz-me que ainda tem o dinheiro Não, Sonny Eu não tenho o dinheiro Isso foi o meu dinheiro, Tommy O meu dinheiro Eita, o Sonny é bravo Você não deveria me enganar, Tommy Porque você sabe que eu não sou um homem para ser enganado Espera, Sonny Você tem a minha assinatura pessoal E eu vou te dar o dinheiro de volta E os drogas E eu vou te enviar as dicas dos responsáveis Ei, eu já sei isso Você não é um bolo, Tommy Mas eu vou te dizer E eu não sou Se fosse alguém outro Você já estaria morto Mas porque é você Porque nós temos uma história Eu vou te deixar fazer isso Olha, Sonny Você tem a minha palavra Eu vou estar em contato Eu vou estar em contato Beleza, ok Então esse é o hotel O Seanville Como é que era o jogo antigamente Eu não sei Acho que é 2004 2003 Na época eles lançavam GTA em sequência Download a polícia Olha a polícia dos anos 80 Cara, eu fiquei indignado Quando eu descobri que o jogo passava nos anos 80 Eu joguei esse jogo inteiro Esse aqui, galera Foi um dos jogos que eu mais joguei Assim, dos GTAs, eu acho Eu joguei mais com o Sanandros Porque era na época que você não tinha Nossa Você não tinha acesso a muito jogo, né Na época, assim Eu jogava mais pela zoeira do GTA, né Não pra Pra de fato A história, né Porque eu não entendi inglês Não tinha tradução Então, assim Era o que tinha pra jogar, né E eu lembro que eu ficava muito aqui nessa avenida Brincando com a polícia Colocando um cheat Macete Tinha Nossa, esse carro difícil de dirigir Vou pegar As meninas de patins Tinha isso aqui mesmo Caramba, cara Que nostálgico Esse jogo é muito nostálgico Eu lembro direitinho dessa Ferrari Que é um dos melhores jogos Que tem nesse jogo Caramba Vai ser muito bom Jogar esse jogo de novo Agora pra valer, né Vendo a história Tomara que seja muito bom A do GTA 3 A história é legal Mas, assim Pra época é boa Mas, atualmente Deixa muito a desejar, né Então não dá pra exigir Mas, nossa, cara E, assim É um jogo que tá bonito, né Claro Não é um GTA 5 Mas... Ah lá, eles já tem umas coisas diferentes Nossa, vai ter muita coisa pra gente comentar Durante gameplay Mas tem como você comprar as coisas, ó A gente tá pra comprar 3 mil dólares Nossa, se você ganhar dinheiro Igual você ganha no outro GTA, né Faz missão e ganha 100 mil Vai ser bem de boa Até o Harrison Ah, onde é que a gente deixou o cara? Vamos lá A festa é a primeira missão Toma uma água Você vai descobrir quem pegou a nossa cocaína E aí você vai matar eles Isso é uma boa ideia Isso é uma ótima ideia Deixa eu pensar, deixa eu pensar Oh, tem esse colonel retiado Colonel Juan Garcia Cortez Ele é o que me ajudou a configurar esse negócio Bem longe do Vice City Established thugs, ok? Agora, escuta, ele está mantendo sua partida Out na bãe, na sua carinha E todos os grandes jogadores de Vice City vão estar lá, ok? Eu tenho um convite, claro que eu tenho um convite Mas não há uma forma de eu ir lá e colar minha cabeça na porta Não há uma forma, não vai acontecer Eu te disse, escuta, eu vou mesmo Oh, uou, uou, uou Eu gosto de 1978 também, mas, você sabe Isso não vai ser uma peça de strippers, né? Eu quero dizer, não desculpa, mas eu acho que você pode se tornar a cabeça na rua, por razões falsas É uma com a forma que eu estou vestido Ok, olha, aqui, pariu por Rafael Dê-lhe que eu te enviou Ele vai te parecer respeitável Ok, vá, vamos lá Beleza O que eu acho que ele é? Agora eu tenho que se vestir como um chump E também se vestir com eles? Eu gosto desse vestido Para pegar roupas novas Pô, mas eu gosto desse estilo aqui, Havaian Segundo e quinta camiseta para radar Nossa, que legal Eu nem sabia que tinha como trocar de roupa nesse GTA A lambretinha O carro ficou estacionado, hein? Top Pô, esse GTA, eles deram uma evolução muito foda, né? Do GTA 3 para esse aqui, né? Nossa, é um jogo que realmente ficou muito bom Que pena que eu não aproveitei Olha a trilha sonora Nossa, que top Rayfalls Que da hora Pô, mas eu não quero mudar meu estilo Nossa Verdade, ele joga assim, ó Nossa, a moto não foi... Meu Deus Nossa, mas é muito ruim para jogar nessa moto Caramba Nossa, aqui é o lugar onde é que ficam os iates Eu lembro disso aqui Olha o Munation Aqui só tem carrão top Também, né? Nossa, mas o Freire dessa moto é muito ruim Olha, tem uma motinha lá na frente O clube Bom dia Bom dia Bom dia Eu entendo que você está aqui em nome de M. Rosenberg Espero que qualquer problema recentemente não tenha afetido a sua saúde ou a sua saúde mentalidade, Sr. Bersetti, ele só tem um pouco de... agoraphobia. Excelente, excelente. E você? Eu só quero meu mercador. Ah, é um conjunto de circunstâncias, para todos os envolvidos. Claro que eu iniciei minhas próprias líneas de enquadro, mas uma questão tão delicada vai levar tempo. Talvez vamos falar mais tarde. No entanto, deixe-me te introduzir a minha filha. Miss Edis! Maria! Sim, você olha depois dos nossos convidados, enquanto eu atento as minhas obrigações necessárias. Claro, papai. Por favor, me desculpe. Mercedes? Você tenta viver com ela. De qualquer forma, deixe-me mostrar alguns dos nossos convidados mais distinguidos. Esse é o nosso congressman Alex Schraub, com a estrela de silicone. Candi Saks. E você conheceu a minha bonita filha Laura? Não? Bem, infelizmente, ela está em Alabama. Este é Candi. E lá, nós temos a Vice City Mamba Star Titan, PJ. Sempre o charmeiro. Eu me desculpe, e depois eu coloquei ele em uma camada. Hahaha, isso é bom. Bem, agora eu estou procurando algumas primeiras. E esse poolside amphibiano é Jez Torrent, o cantor de cantor de amor. Posso te dizer? Você conhece como eles jogam ping-pong? Em Thailand. Deixe-me dizer. Isso não envolve uma batalha, se você conhece. Impotente. Meu Deus. E o chatty trio, esse clandos dormindo, é o Papa's right-hand, Gonzales. E os outros dois são o pastor Richards, e o pseudo-inteléctual, o director Steve Scott. Será que a gente já fazia missão com esses caras todos? Quando o gigante-shark vem e bota suas dicas! Eu lembro desse cara. Você nunca viu algo assim? Nossa! Meu Deus! Sua partida deseja um triunfo! Hahaha! Eu só posso me desculpar. Bom, de nada amigo! Como é que nós vamos fazer isso? Nosso negócio é muito típico. Barbarianos na porta. Um tempo para recompensar os amigos e liquidar os inimigos, amigo. Quem é o loudmail? Ricardo Diaz. Ele é o Sr. Cole. Acho que é o Diaz. Oh, eu estava apenas levando meu amigo de volta para a cidade. Outra vez, Ricardo. Ricardo, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. De fato, eles me levam para a poliposição. Você sabe que você vai me arrumar a minha mão em seu lado? Talvez. É tão difícil ter um rico e poderoso pai. Isso aí eu não lembro. Meu Deus. Que é o Dow sem Mercedes. Caramba. Tá bom. Vamos, meu filho. Caramba. Será que a gente pode ir? É, pode estar. Que isso, cara? Eu tenho certeza que você vai. Não. Filha do cara ficou no... Tá bom, né? Isso é a Indoleta? Ah, musiquinha. Tô com esse traje horroroso. Meu Deus do céu. Que coisa horrível. Bom, beleza. Fiz a primeira missão, que é a festa. Conheci um monte de gente de Vice City. Provavelmente a gente vai ter várias missões com esse povo, né? Enfim, pelo que eu entendi o cara também lá que negociava com a gente, né? O pai da Mercedes. E aí ele tá investigando o que que aconteceu. A motinha, beleza. E aí a gente vem no advogado. Cara, eu sou ruim com o nome. Só lembro do Dias agora e da Mercedes. Nosso nome é Tommy Vacerati. Ah, eu espero que você esteja com um bom tempo. Porque eu vou sair da minha mente com o Worrier. O que você encontrou? Tem mais criminosos nesta cidade que na prisão. Nós precisamos de um lead nas ruas. Ok, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Ah, eu entendi. Ok, aqui tem esse slime, algum slime de música. Ele vai pelo nome de Kent Paul. De qualquer forma, ele tem o nosso nariz tão longe da maioria da cidade de Vice City, que se alguém conhece o que é de 20 canais de Coke, é esse cara, ok? Ele sempre está no Malibu. Eu vou lhe pagar uma visita. Fique tranquilo agora. Caramba. Vá para o clube Malibu e encontre o Kent Paul. Beleza. A câmera só funciona depois que você sai. Cara, é legal que os carros ficam guardados, meio que estacionados, não lembrava disso. Na verdade, eu não lembro de quase nada, né? Eu tenho que ficar com ele. Ai, caramba. Nossa, eu não lembro das ruas aqui. Eu lembro de algumas coisas. Eu lembro dessa rua aqui agora, que é a Miami Beach, né, que é o Espaço Miami. Isso aqui eu lembro também, final dessa rua aqui, dá no shopping. Ah, tem outro clube aqui também. Vamos comprar os clubes todos, cara. Beleza. Malibu. Esse cara tá no barco. Eu tô procurando algum cara inglês. Kent Paul. Kent Paul, cara. Sim, eu sou o governador, Andy. Eu vou tirar tudo, sabe o que eu vou? Eu vou te ensinar. O que você quiser, eu vou te dar, garoto. Não se você quiser. Você está perdido, cara. Oi, 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 oi. Kent Paul, eu sou um amigo de Rosenberg. 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 Oh, aquele ambulante chaser. Esse cara poderia defender um homem inocente até o caminho de morte. É outro drink, pap. Todo mundo é um comédio. Escutei-me. Eu perco 20 chaves e muito dinheiro. Trude, mate. É um jogo de mud. O que você sabe disso? Oi, oi, oi. O que aconteceu foi... Há algum chef-cum-trumpet-shifter que faz essa cozinha de Hotel and Ocean Drive. Ele está vendo realmente feliz com ele. Você pode ir e ver ele. Eu vou. E eu vou te ver por volta. Diferença notável, né, para o GTA 3. É um sotaque inglês britânico. Mas olha a diferença, né? Tipo assim, com esse tempo de gameplay já tem muito mais conversa, né? O Xandré é onde é que a gente está hospedado, né? Eles dão muito mais contexto, né, para o jogo. Engraçado. Caramba, que lindo. Eita. Que isso, cara? Nossa. Meu Deus. Ah, não. Agora já era. Nossa, eu nem sabia que a gente tinha um celular nesse jogo. Oh, o jeito de ir, cara. Bate ele para uma poupa. Isso vai fazer ele realmente chato. Você quer alguma coisa também? Ei, tranquilo. Eu quero o que você quer, irmão. Oh, é? E o que é isso? Você é verde. E o meu irmão morto é branco. Eita. Infelizmente, a gente só silenciou a Ali. Acidente aconteceu. Se você perdeu. Ei, ei, uou. Não precisa ir à longa-ranger na minha cabeça. Como eu vejo isso, nós dois homens em uma cidade estranha. Nós precisamos ver os seus braços. Minha brava é bem, irmão. Beleza. 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 Eita. Eita. Caramba. Eu não lembro que a jogabilidade era assim não. Meu Deus, que jogabilidade. Eu não curti muito essa jogabilidade não. Achei a jogabilidade do Cotelo. A jogabilidade do GTA é a melhorzinha, viu? Opa, eu dirigi uma Ferrari zona. Não é que infernos? Bora, bora no Amunation. Amunation é Amunation, né? Desde sempre. Da hora. Eita. Nossa, o carro tá devagar. Nossa, dirigindo o que sabe sempre, né? Incrivelmente. Nossa. Tem mal, cara. Olha o carro da polícia dos anos 80. Vou lá. Ajeita o fone aqui. Ai. Beleza. O que é que dá pra contar com 100 dólares? Beleza. Ah! É só pra conhecer. Entendi. Já foi melhor, hein? Entendi. Vamos pra estradinha aqui, de boa. A minha ideia é tentar fazer vídeos mais curtos. Porque o GTA ficou muito longo, né? Faço mais vídeos com o menor tempo. Bom. Galera. Vou pausar o vídeo por aqui. Porque eu queria só fazer o comecinho mesmo. Vou tentar fazer vídeo de 20 minutos. A gente vê no próximo vídeo do GTA Vice City. Tô muito ansioso aí pra fazer essa série. Beleza? Valeu. Falou. Porque eu Luc Sisters étaient suettes dostrom. Fil Era realmente interessante. Mas longe...